Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Despertar da Consciência. Hoje eu quero falar, vou falar sobre a indiferença, que é uma das primícias do estoico, falando sobre o estoicismo. Hoje em dia, tem se ouvido falar bastante, o estoicismo tem estado bem presente, a gente vê hoje, pelo menos quem está procurando autoconhecimento. Enfim, o YouTube vai nos colocando essas coisas. E o que é a indiferença? A indiferença é aquela coisa assim, ah, tanto faz. Se está acontecendo, não vai me incomodar, porque eu não tenho nada a ver com isso e eu não tomo nem conhecimento disso que está acontecendo na minha volta, com a situação das pessoas. Se não me toca, né? Normalmente a coisa é assim, né? Porque eu vou levar bem para o lado da indiferença essa situação. Então, é tipo assim, não, eu não preciso estar me abalando com uma coisa que não tenha a ver comigo, tipo assim, o que está acontecendo com o meu vizinho, o que está acontecendo na sociedade? Se não está ligado diretamente a mim, então eu posso ser indiferente. Não é verdade? Então, nós vemos muito isso hoje, na nossa atualidade humana, que o que se passa com o outro não reflete em nós diretamente. Pelo menos nós pensamos assim, né? Ou o que está acontecendo lá, o que aconteceu lá na China, ou o que está acontecendo, o que aconteceu no Japão, tsunami, ou aquele cruzeiro lá que foi engolido pela onda, a fome, a miséria, essas coisas, nada nos toca, né? Porque o outro é o outro. É que se vire, né? Claro que isso é uma coisa um tanto quanto, eu estou exagerando um pouquinho, tá? Mas a indiferença, o aspecto, digamos assim, o que pode ser o aspecto positivo da indiferença na nossa vida, é que nós estamos trazendo para nós uma certa tranquilidade, ou paz de espírito, digamos assim, por assim dizer. O estoico, ele está seguindo uma linha de raciocínio, está seguindo uma linha de pensar ou de sentir, que garante para ele um determinado equilíbrio. Eu vejo assim, pelo menos, né? Se alguém não concorda comigo, deixa aí nos comentários, né? Vamos abrir um diálogo sobre isso? Acho interessante. Então, mas a indiferença, ela também nos propicia a oportunidade, uma rica oportunidade, por assim dizer, com relação ao autoconhecimento. Porque se eu sou indiferente, eu sou indiferente. Por quê? Por que eu estou sendo indiferente com uma determinada situação, uma determinada pessoa, alguma coisa que está acontecendo na minha vida? Claro que ninguém quer ficar buscando problemas para si. Isso é uma coisa que não tem nem o que falar, né? Não se trata disso. Mas a indiferença em si do que está acontecendo tem o seu lado. Tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado, digamos assim, não tão bom. Que é, muitas vezes, nós colocarmos para, debaixo do tapete, alguma coisa que está acontecendo dentro de nós, dentro do nosso interior, e que nós não queremos ver, porque nós não queremos entrar em conflitos, nós não queremos entrar em guerras, nós não queremos tomar participação daquilo que está acontecendo. assim são as relações. Então, quando nós estamos nos relacionando com alguma pessoa, é lógico, se a pessoa está nos prejudicando diretamente de alguma forma, nós temos a opção de sair da relação ou não. Ou sermos indiferentes àquelas coisas que a pessoa está nos fazendo, nos dizendo, enfim, a sua forma de ser. Mas, quando nós fazemos isso, que nós, sabe, nos apartamos daquela situação, nós estamos deixando de olhar para dentro de nós alguma coisa que realmente está gritando lá dentro. E, quando nós deixamos de ver essa coisa, né, nos distanciamos, nós nos tornamos indiferentes em relação à dor, que aquilo é uma pessoa que está nos agredindo, ela tem uma dor dentro dela. E, é lógico que não cabe aqui nos colocarmos como psicólogos, psiquiatras, nem vamos tratar a pessoa. Não, não é isso. Mas é o quanto nós podemos, ou devemos, e isso é uma coisa muito pessoal, nos tratar em relação àquela dor que aquela pessoa está passando. Não é uma coisa muito fácil, né? Não. O oponopono, que é uma técnica de perdão, ele trabalha com isso. Se colocar no lugar do outro, né? Então, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Mas, antes de tentar perdoar o outro, primeiro nós temos que nos perdoar. Isso é uma coisa básica, né? E isso tem que ser genuíno. Não pode ser uma coisa da boca pra fora. Não vai funcionar. Nós vamos ficar enredados nessa teia, que é do não perdão. Infelizmente, é assim. E é muito normal nós encontrarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, coisas, fatos. Pessoas, situações, que muitas vezes, elas nos agridem. E isso não é uma coisa que nós queiramos pra nossa vida. Ninguém busca a dor conscientemente. A não ser masoquista, lógico. Mas, nós temos a possibilidade de aproveitar esse momento, essa chave, esse gatilho. Porque ele é um gatilho, ele vai atingir o nosso coração, nosso mental, os nossos neurônios, as nossas sinapses. Enfim, todo o nosso sistema endócrino, nosso sistema de defesas, é um caos, né? Quando uma pessoa consegue nos atingir de alguma forma. E se nós não sabemos lidar com essa situação específica, indiferença pode ser um jeito de lidar, né? Ser indiferente. Porque essa pessoa tá falando pra mim, só tem valor se eu der valor praquilo. Mas, independentemente disso, mesmo que eu aproveite a situação pra me autoconhecer, pra verificar que dentro de mim, olhando pra dentro de mim, que aquilo que existe, que está acontecendo, é um meio pelo qual eu posso não só mudar a minha forma de pensar, de sentir, de agir, mas também evoluir com aquilo. Isso tem a possibilidade, a grande possibilidade de nos transformar. E quando nós recebemos essa transformação, quando nós nos importamos com... Não é o fato de se importar exatamente com o outro, mas o que está acontecendo dentro de nós, nós abrimos uma possibilidade muito grande da nossa própria evolução. Como consciência. Entenda. A consciência é uma coisa que permeia todo o universo. Todo o universo é permeado pela consciência. Mesmo que a gente tente afastar, esconder, jogar pra baixo do tapete, vai chegar uma hora que a gente vai ter que ouvir a consciência. Nem que seja depois da morte. Mas nós vamos ter que ouvir. Isso pode ser uma verdade pra mim, como pode ser uma mentira pra qualquer um. Mas a consciência está aí. E tudo, todo o universo foi gerado pela consciência. Então, somos todos um, somos todos átomos, estamos todos vibrando, mesmo que a gente não enxergue isso. Então o que eu faço, ou deixo de fazer, muitas vezes, muitas vezes, não, sempre, permeia tudo que está na minha volta. Então, a gente não consegue, nós não somos bilionários pra resolver a fome no mundo. Na verdade, a fome existe porque é interesse do sistema que existe a fome. As guerras existem porque também a discórdia, a miséria, a degradação humana, do jeito como estamos hoje, toda ela existe em função do sistema. O sistema que corrói tudo, digamos assim, no bom sentido da palavra, você é que dá pra dizer que é bom, né? Ele gera tudo isso pra que nós estejamos pendentes do sistema e escravos. Mas isso é um outro assunto. Então...